Olá, eu sou a Francilara Castro e hoje eu vou apresentar para vocês a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFV. Você sabia que tecnologias inovadoras podem chegar ao mercado por meio de empresas de base tecnológica? Você sabe como é o processo de criação e desenvolvimento desses negócios? Foi pensando nisso que um grupo visionário criou, em 1996, a Incubadora da UFV. Atualmente, ela encontra-se instalada no Parque Tecnológico de Viçosa, na zona da mata de Minas Gerais. Ao longo da sua história, a Incubadora já apoiou mais de 350 negócios e graduou 43 empresas de base tecnológica, contribuindo assim para a criação de emprego e renda na região. O principal objetivo da Incubadora é viabilizar a criação e o desenvolvimento de empresas economicamente viáveis. Outro objetivo é fortalecer a cultura empreendedora. Espera-se também que as empresas criadas com o auxílio da Incubadora absorvam a mão de obra gerada nas instituições de ensino, principalmente na UFV. Na Incubadora, nós recebemos as propostas por meio dos nossos programas e, para isso, nós seguimos a trilha empreendedora. Em primeiro momento, nós temos o laboratório de ideação, onde o empreendedor é levado a validar se a sua solução atende a uma real dor de mercado. A duração do laboratório é de 4 semanas. Em segundo momento, nós temos o programa de pré-incubação. Por meio de modelagem de negócio, formação empreendedora e network, o empreendedor é levado a pensar na sua ideia como um negócio. A duração do programa de pré-incubação é em torno de 6 meses. Depois, nós temos o programa de incubação, onde o foco é no desenvolvimento e no crescimento do negócio. Para isso, nós trabalhamos a qualificação dos empreendedores por meio de um programa, que é o Programa Integrado de Qualificação Empreendedora, onde trabalhamos diversas áreas da empresa. Desde o empreendedor, o mercado, a gestão, o capital, a tecnologia e o impacto desse negócio. Nós temos também um programa de mentoria, onde profissionais renomados e experientes auxiliam os empreendedores a enxergarem o seu negócio no mercado e os principais pontos de melhoria. O programa de incubação tem duração em torno de 3 anos. E, ao final do programa, a empresa é uma empresa graduada pela incubadora da UFV. E ela também é convidada a continuar no Tecnoparque por meio do programa de residência. A nossa incubadora está apta também a apoiar o desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental, que nada mais são do que negócios em sua gênese tem a preocupação em resolver algum problema social ou ambiental. Para continuar acompanhando o nosso trabalho, siga as nossas redes e acesse nosso site. Muito obrigada! Até mais!